Alexandre, XRE300 Saímos do... Opa, tem um carrinho aqui na minha cola Muito perigoso Esse carro preto aqui vai passar de lado Colou mesmo Atitude muito, diria, irresponsável Porque me deixa sem saída Se tiver algum buraco que eu preciso desviar, não consigo Porque o carro tá colado em mim Se precisar frear também, não posso frear Porque se frear, ele bate Complicado Estamos aqui na BR-232 No sentido interior do estado Pernambuco Aqui tem um caído Tapa, não posso brear Luz 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 Essa região aqui tem vários quartéis do exército E tem alguns tem esculturas de Brenar Uma vez que esses terrenos aqui todos foram de Brenar E ele cedeu para o exército brasileiro Bom, eu não sei se realmente cedeu, se houve pagamento aí Reza a lenda que cedeu Reza a lenda que cedeu Um caminhão colado na minha traseira aqui Não sei se dá para você ver né Aí na frente tem uma escultura com três soldados Escultura de Brenar E aí 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 Saindo ali de trás do caminhão Da frente do caminhão né Se vocês não viram mas eu estava vendo pelo retrovisor Pronto, agora ele está encharcando lá o cara do carro Ele até tem certa razão porque se a turma está devagar vai para a direita né Então vamos lá Tá certo mesmo Não está certo colar o caminhão na traseira do outro veículo E sim pedir passagem com um breve farol alto Só um breve viu De forma educada Show de bola Olha o Santana Eita tá bonitão ali viu Rodão Eu tenho o Santana mas não coloco o rodão não Porque Porque aumenta a roda e diminui a A banda do pneu Não a largura mas a altura Aí fica desconfortável E ainda gera danos na suspensão Aí Coloca o rodão só para Só para quem usa o carro só para desfilar Final de semana Mas o meu Santana Além de desfilar eu uso para Para o dia a dia Fazer feira E ir para o médico Tudo O que precisar Sendo que durante a semana o que mais eu uso é a moto mesmo Só se realmente durante a semana Tiver alguma emergência eu uso o carro Até porque uma moto dessa mesmo sendo cara Mas no final O custo dela é baixo Devido ao custo com combustível ser baixo E combustível você usa no dia a dia né A moto você paga uma vez Ou 36 vezes Ou 48 vezes Mas o combustível não O combustível você paga para sempre Aí eu até gostaria de dar fim o carro né Por exemplo usar o Uber quando precisasse Mas tem aquela paixão né Pelo veículo antigo Não é tão antigo como um Fusca Como um Passat Daquele quadradinho Mas Se você contabilizar O ano de fabricação dele é 2005 De 2005 De 2005 para cá já são 15 anos né E o carro está zero bala Super conservável E a relação custo-benefício comparado com os veículos novos Puxa é a perder de vista Manutenção é baixa Conforto do carro muito bom Claro Se você comparar com um Honda Civic ou um Corolla O motor desses veículos são mais eficientes né Consomem menos combustível Mas a manutenção meu amigo é absurda Olha aí Fusca rodoviária Historiando a rodovia Show de bola Eita lá Vou ter que até dar uma nova lida no código de trânsito Dar uma revisada Porque por exemplo aqui Não tem placa indicadora de velocidade Falta observar aí Aí Numa rodovia de trânsito rural Sem placas indicadoras de velocidade Qual é a velocidade máxima da via? Aí eu estou na dúvida Se é 80 ou se é 100 Entre que mais um detalhe né Não é uma via rural De pista simples É de pista dupla né Não é uma via rural Não é uma via rural Logo ali à frente Na arena de Pernambuco Eu vou encerrar este vídeo Finalizo este passeio Nesse vídeo aqui E o próximo vídeo Nem eu sei de que vai ser Valeu Obrigado por acompanhar o canal Logicamente não tem vídeos eloquentes Todos os dias né Não dá pra fazer vídeos eloquentes Todos os dias Mas eu gostaria de manter este ritmo De um vídeo por dia Para manter Conteúdo novo Todo dia Para o público Que segue o canal Se o pessoal assiste novela todo dia Alvelas até de Conteúdo duvidoso Por que não Seguir diariamente Um conteúdo tranquilo Relaxante Como esse Aguardo você Sempre aqui no canal Atualmente estou postando vídeo Diariamente Às 6 da manhã Então sem começar o dia Já de boa Sem precisar Assistir Aqueles canais de TV Com muito sangue E violência Tá cansado De sangue E violência na TV Venha pro canal E aqui não tem problema De você perder o horário Qualquer hora Que você chegar É só acessar o canal E escolher o vídeo Que quer assistir Tem também As playlists Com Separadas por assunto Tem Manutenção da XRE Tem manutenção da VES Tem test ride De várias e várias Motos Várias motos da Honda Motos da Kawasaki Moto da Triumph Então tem bastante Conteúdo Para você curtir De uma boa Eu não sou especialista Em motos Mas o que eu puder Passar de boa informação Para vocês Estarei passando Ok Então finalizo o vídeo Aqui Peço para você Se inscrever no canal Isso ajuda bastante E deixar o seu joinha Valeu Grande abraço Fui